Sentiram minha falta foi, o saberá estar de volta Não dá uma gola É o Robinho do Recife, salta mais uma dança pra usar MC Johnny novamente pra elas O som que tá tocando, em todas as favelas As meninas ficam loucas quando toca o som delas E o som no paredão que as meninas se revelam No beat e no grave que as cachorras se revelam Bate, bat, 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 bat com vontade Babate, babate, bate, bate a dura com vontade Babate, babate, bate, bate, bate com vontade Mete, 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 mete Mete, 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 mete Mete, 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 mete Mete, 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 mete Então aquece mulher, que hoje é dia de maldade Então aquece mulher, que hoje é dia de maldade E quanto mais eu dou e tapa, a bunda dela rebate Olha a sequência, sequência que ela não esquece Matcha 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 match O som que tá tocando Em todas as favelas As minas ficam loucas quando toca o som delas No som do paredão que as meninas se revelam Num beat e no grave que as cachorras se revelam Bate, 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 bate Com vontade, bate, 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 bate A dura com vontade, bate, 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 bate Com vontade, bate, 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 bate Então aquece mulher que hoje é dia de maldade E quanto mais eu dou lhe tapa a bunda dela rebate Olha a sequência, sequência que ela não esquece E aí, JS Ah, se eu não vi o outro Só não se é pedrazo, hein Ó Só não se é pedrazo, hein Só não se é pedrazo, hein